boa tarde senhoras e senhores é homem do lar fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês com a mistura do bicarbonato com a água oxigenada 20 volumes e o vinagre de álcool com as mesmas quantidades fazer limpeza do seu chinelo do seu tênis deixar bem branquinho tá a quantidade dependendo do que você vai limpar de quantos chinelos de quantos tênis vai depender de você está aqui eu limpei um pé de chinelo mais novo um pé de chinelo mais velho para mostrar pra vocês aí usei duas colheres de bicarbonato duas de água oxigenada duas não minto uma uma colher de bicarbonato uma de água oxigenada 20 volumes e uma de vinagre tá usei essa escovinha aqui pra passar nos chinelos e quando você usar o terceiro terceiro produto que é o vinagre ele vai espumar um pouquinho mas é pouca coisa tá não precisa se assustar não vai dar uma uma fermentada e logo em seguida vai parar então vamos lá o que eu fiz eu usei um chinelo esse chinelo aqui é encardido pelo tempo tá olha só passei a china ficaram branquinhos aqui atrás eu fiz essa aqui pra vocês verem como é que limpa realmente tá não é um produto milagroso como muitos dizem por aí mas limpa bem rápido tá você não precisa deixar de molho ok esse aqui já é um chinelo novo né você vê pela diferença então chinelo encardido pelo tempo ele não vai fazer muita diferença vou colocar do lado do que eu não limpei do lado do que eu não limpei então não tem muita diferença que pelo menos o vídeo mas visualmente tem tá vocês tiram idéia por aqui como mostrei tá que tem a idéia de como limpa mas com chinelo encardido pelo tempo vocês não terão muita muita novidade não tá vai ficar triste o cara mas eu quis fazer esse vídeo justamente para mostrar isso o chinelo novo tem chinelo novo você passa ele fica branquinho na hora tá inclusive passei aqui atrás também para você ver a diferença que limpa ok tá vendo deixa limpinho não passei no outro pé mas você pode ver que é um chinelo novo que quase não tem diferença mas já usei várias vezes tá e limpa muito rápido não demora a limpeza ok então vocês usando estes três produtos como falei na terceira vai dar uma espumada mas vai parar logo tá você vai usar a quantidade que vocês acharem de que vocês vão limpar quantidade de tênis quantidade de chinelo então como falei eu limpei dois pés de chinelo sobrou pouquíssima coisa aqui usei uma colher essa é uma colher de de café né é a colher de sopa que é grandona essa é de café usei uma de picarbonato uma de 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 oxigenado 20 volumes está noventa e nove centavos e carbonato também é muito barato e o vinagre de álcool tá álcool e é isso gente tá aí mostrei pra vocês aí a diferença tá aqui limpa mas é aquilo nada milagroso nada que um bom sabor em pó de boa marca não faça ok gente fica com deus aí é onde lá mais uma mais um vídeo pra vocês fique com deus um forte abraço vamos lá Obrigado.